Olá a todos e a todas, a gente começa agora o segundo hangout da série de debates Mulheres e Jornalismo, Desafios para a Igualdade, promovido pelos sindicatos jornalistas profissionais do Distrito Federal. O hangout é promovido pelos sindicatos jornalistas, mas ele está dentro de uma programação maior, que é a programação da primeira virada feminista do Distrito Federal, que acontece durante todo esse mês de maio em celebração, em lembrança a esse mês de luta das mulheres, o mês de março. O primeiro hangout foi no dia 8 de março, o segundo vai ser hoje e o terceiro, encerrando esse ciclo, essa série de debates, vai ser na próxima sexta-feira. O tema de hoje é a representação da mulher na mídia. A gente está com três especialistas nesse tema para conversar com a gente e enriquecer o debate. A Júlia Zamboni, a Jacira Mello e a Lola Aronovich. Vou fazer uma breve apresentação de cada uma para a gente começar de fato o debate. A Jacira Mello, graduada em filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência da comunicação na Escola de Comunicação e Artes da USP e especialista em comunicação política na perspectiva de gênero e raça. Atualmente ela é diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Mídia e Direitos e está militando, pelo menos desde que eu me lembro, desde a conferência de comunicação, desde a pré-conferência, né? Ela está militando nessas questões que envolvem mulher e mídia, a imagem da mulher na mídia. A nossa outra convidada é a Lola Aronovich, que a famosa Lola do blog Escreva, Lola Escreva, né? Ela tem mestrado e doutorado em literatura e língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora do Departamento de Letras Estrangeiras na Universidade Federal do Ceará. Ela vive lá em Fortaleza desde 2010. E é autora do blog Escreva, Lola Escreva, que começou em 2008 e hoje é um dos maiores blogs feministas do país, se não o maior, né? Com cerca de 9 mil visitas por dia. Ano passado a Lola publicou um livro com algumas de suas crônicas de cinema e vai iniciar um projeto de pesquisa sobre como abordar gênero na sala de aula através do cinema e da literatura. A nossa outra convidada é a Júlia Zamboni, que é antropóloga, mestra em comunicação social pela Universidade de Brasília, inclusive apresentou a dissertação de mestrado dela há pouquíssimo tempo, dois dias, na verdade, né? Ela faz parte também do coletivo de... coletivo Márcio Brasadilha aqui do DF e defendou a dissertação dela com o título Para que serve a mulher no anúncio? Representações de gênero nas imagens publicitárias. E eu que estou mediando esse debate sou Cecília, Cecília Bezerra, sou integrante do coletivo Intervozes, também sou do coletivo de mulheres negras do DF e pretas candangas e integrante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, que é quem promove esse debate agora. Eu vou começar, a gente vai começar e eu vou começar o debate com a Jacira, né? Que já vem acompanhando essas lutas pela democratização da comunicação há um tempo, especificamente relacionado à imagem da mulher. Jacira, eu queria que você falasse, aqui no DF, inclusive, está no nosso manifesto da primeira virada feminista, o mês de março começou de forma muito sangrenta, né? Pra nós mulheres. Exatamente no dia 1º de março ocorreu um assassinato, assim, cruel de um companheiro pela, ex-companheiro pela companheira que não aceita essas histórias, né? Não aceita o término e acaba com a vida da pessoa, né? A pessoa que acabou com o relacionamento, eles sentem essa questão da posse, a mulher como posse e mata. No dia 4 de março aconteceu outro assassinato do tipo. No mesmo final de semana, uma menina foi estuprada aqui no DF por seis horas. Então, o mês de março começou de forma muito violenta, muito triste, mas ao mesmo tempo justificando as nossas lutas. Por que que a gente luta tanto? Por que que a gente combate tanto a violência contra a mulher? E eu queria que você falasse um pouco sobre a abordagem da imprensa em relação a esses temas, porque muitas vezes a gente sente que é abordagem individual, né? De um crime individual, uma patologia individual, aquele cidadão promoveu o crime. Mas, na verdade, existe um fenômeno chamado feminicídio, né? Que as feministas estudam e falam muito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a abordagem, né? Dos noticiários mais desse tipo de crime. Oi, bom dia. Cecília. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Que bom te ver, Cecília. Me lembro de você no processo da conferência de comunicação. Conheço Júlia e é um prazer também te conhecer, Lula, e todas e todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Eu acho que a gente vive no Brasil grandes paradoxos e dificuldades. Primeiro, o que você relata de situação de violência, hoje se relata no Brasil todo. Existem estatísticas mostrando que há episódios de violência a cada minuto, a cada segundo nesse país. Que a violência contra a mulher é uma epidemia, é uma epidemia muito séria, mas a gente só não tem só a violência física. Hoje, os episódios de assassinato, eles são recorrentes, aliás, a mídia está anunciando a todo momento jornais, rádio, empresas. E me parece, eu acho que nós podemos dizer que a violência contra a mulher é a mais forte expressão do que nós vivemos hoje, ainda como discriminação forte da mulher. Em relação à violência, eu acho que nós precisaríamos, eu concordo com o seu comentário, mas acho que nós precisaríamos pensar um pouco que, pela primeira vez no país, nós temos no mês de março, nós começamos no mês de março de 2013 com um julgamento muito importante, que foi o julgamento da morte de uma mulher que não só foi morta, o corpo foi... esconderam o corpo, etc. E o goleiro Bruno não só foi julgado, mas condenado, num julgamento histórico. Em determinado julgamento do goleiro Bruno, nós tivemos essa semana, no julgamento do Misael, que, no caso, na verdade, Mércia, onde acaba de ser condenado, por vir bem que a promotoria está em processo de que essa pena seja mais severa. Então, nós vivemos um país paradoxal, quando a violência existe de forma muito aguda, como epidemia contra as mulheres, onde as mulheres reagem, hoje é que lutam na Lei Maria da Penha, que vai fazer seis anos e meio, e vão à luta, buscam romper a relação. Nesse momento de ruptura, é um momento que quem estuda, quem acompanha a violência contra a mulher sabe que é um momento de maior vulnerabilidade. A justiça é muito lenta, ainda o sentimento de impunidade dos agressores, dos que ameaçam, dos assassinos é muito forte. Por outro lado, nós vivemos uma reação, vamos dizer que, nesses seis anos e meio da Lei Maria da Penha, pela primeira vez, o judiciário, buscando dar resposta à altura. E aí, o que a gente fala de mídia? A mídia... A abertura relapsa, mas o lado positivo é que a mídia tem feito uma cobertura intensa da violência contra a mulher. Esses dois episódios que eu acabo de comentar, que são os dois julgamentos, foram cobertura com diversidade, com pluralidade, dando um foco do quanto são importantes esses crimes. A mídia espetáculo esteve mais ausente na cobertura desses dois julgamentos. E, por outro lado, nós temos uma mídia que cobre violência todo dia, mas não contextualiza, cobre como um fato individual. O fato daquela mulher que sofreu ameaça, sofreu violência, que sofreu uma violência sexual. E aí, por exemplo, quanto a imprensa ainda relapsa, você não tem, na cobertura de violência contra a mulher, que é uma cobertura hoje extensa, extensa no sentido de qualidade, de qualidade não, de quantidade, desculpe. E você não tem, por exemplo, a cobrança dos organismos públicos, você não tem cobrança dos estados, das prefeituras, dos gestores. É como se aquela mulher sofreu violência e ela sozinha teria que resolver. Por exemplo, não tem uma sessãozinha de serviços na cobertura de violência contra a mulher. Porque, se tiver realmente essa cobertura, o jornalismo vai precisar começar a denunciar o quanto não tem uma rede de atenção, o quanto não tem lugares para que essas mulheres sejam acolhidas, possam fazer sua denúncia. Isso. Isso que você fala do serviço, assim, claro que a gente ainda não tem as políticas públicas adequadas e suficientes, mas já existe uma série de instrumentos, né, aos quais as mulheres violentadas podem recorrer, né, você acabou de citar, tem a própria lei Maria da Penha, tem as delegacias especializadas, que ainda não são em quantidade suficiente e espalhadas por todo o Brasil, mas elas existem, existem casas-abrigos, enfim, existe uma série de medidas, de políticas públicas que já existem, e, por vezes, podem não ser tão utilizadas porque não são tão divulgadas, né, E a mídia, você acha que ela é tanto omissa nesse papel de prestar esse serviço de divulgação dessas políticas? Nós temos duas questões muito fortes. A mídia não tem divulgado essas políticas e a mídia não tem cobrado as políticas. Veja, nós temos quase sete anos com a lei Maria da Penha, a população recebeu muito bem a lei Maria da Penha, as mulheres se sentiram motivadas e seguras para denunciar, agora a resposta do Estado, a resposta de municípios, a resposta do Estado como um todo, mesmo do governo federal, está muito aquém da demanda. Então, é isso que eu digo, se a mídia começa a pôr na sua pauta também e ir atrás dos serviços e ver qual é a resposta do Estado frente à violência contra a mulher, nós vamos ter mais matérias sobre a escassez do serviço. O serviço hoje, eu diria que os serviços hoje, a disposição das mulheres que sofrem violência, eles hoje não respondem a 10% da demanda. Então, nós precisamos de tração de mídia para mostrar que os municípios, eles devem plantar serviço e eles estão muito lentos diante da demanda, muito lentos diante até da iniciativa das mulheres em buscar ajuda. E eu concordo com você, com a sociedade de forma positiva. Anteontem, em Brasília, a ministra da Secretaria de Política das Mulheres, em conjunto com a presidenta Dilma, lançaram um modelo de assistência que me parece que pode fazer toda a diferença no Brasil. Mas a mídia cobriu muito pouco esse momento e vai precisar cobrir esse debate. Nós estamos devendo muito enquanto serviços de acolhimento e de resposta à violência contra a mulher. Bom, agora vamos passar ao debate, a palavra também, para a Lola Aronovitch, que eu já fiz a apresentação dela, né? Ela é professora da Universidade Federal de Ceará, no Departamento de Línguas Estrangeiras, e autora do blog Escreva Lola Escreva. Então, Lola, você como professora, formadora de opinião, comunicadora, né? Já tem a autora do blog Feminista Escreva Lola Escreva. Eu queria que você falasse um pouco sobre a abordagem da mulher na mídia, como ser pensante, né? Que normalmente a gente vê a mulher não só na mídia, mas assim, é legitimado por várias outras instituições da nossa sociedade, como igreja, em alguns momentos a própria escola, a mulher como um ser do espaço doméstico, né? Um ser que fica em casa, que lida com serviços domésticos, e o homem como ser pensante, que atua politicamente, que vai para a rua, né? Que incide nos espaços sociais, econômicos, políticos. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa abordagem da mídia, em relação às mulheres, né? A mulher é um ser pensante ou não, ela gosta de política, ou ela é apresentada sempre como, ou ser humano fútil, aquela pessoa fútil, ou responsável por tudo que é tarefa doméstica, pelo espaço doméstico. Então, a fala pública, né, na mídia, desse papel social de homens e mulheres, tanto na televisão, assim, telenovelas, no próprio telejornalismo, que a gente vê, existem pesquisas que falam que as mulheres são só 21% das fontes ouvidas nos telejornais, enfim, a imagem da mulher na mídia em relação a esse papel que ela ocupa na sociedade enquanto ser político ou não, Lola? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, muito bem. É que travou, travou uma hora e eu perdi o começo da sua pergunta, mas eu acho que eu consigo responder. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês também, né? A Júlia eu já conheci na UNB, a Jacília ainda não, você, Cecília, também não. Então, vamos ver se eu consigo responder a isso daí. É, a mídia, eu acho que ela está sempre atrasada em relação às mudanças, né? Outra vez ela simplesmente reflita a lentidão das mudanças, né? Então, mas a mídia certamente, eu acho que a mídia sempre fica um pouco atrás mesmo, né? Demora muito para se acostumar com... A mídia não é vanguarda, pelo menos a grande mídia não é vanguarda de jeito nenhum. E a propaganda muito menos. Então, a gente vê, por exemplo, cada vez mais mulheres ocupando vagas, tanto, principalmente masculinas, de trabalho, mas... e a mídia gosta de fazer reportagens sobre isso, ainda bem. Então, por exemplo, faz reportagens sobre pedreiras, faz reportagens sobre presidenta, faz reportagens sobre a primeira mulher, PM, que comandou o Ribeirão do Rio, por exemplo. Faz reportagens sobre uma bandeirinha de futebol, num jogo entre dois times grandes masculinos de futebol. Só que sempre, sempre, no meio dessa reportagem, no meio dessa matéria, você vai ter uma... alguma coisa mandando do papel da mulher, o papel principal da mulher, segundo a mídia. Então, é só a gente ver a cobertura para qualquer coisa que a Dilma faz, principalmente durante a campanha, né? Hoje, eu acho que o pessoal já está mais acostumado com a ideia de ter uma presidenta. se bem que falaram muito do Crocs, não foi? Ela usou um Crocs em um evento aí, falaram muito do Crocs que ela usou. Mas era tudo sobre roupa, plástica, penteado, maquiagem, era muito estranho. E sobre a bandeirinha, eu me lembro dessa matéria, porque muitos leitores e leitoras mandaram para mim, foi revoltante, foi uma coisa do Globo Esporte, em que o repórter perseguiu a bandeirinha do campo, porque ela era loira, mágoa, bonita, joia e tal. Então, ele era inadmissível que uma mulher, tão dentro dos padrões de beleza, tão dentro do que se espera de uma mulher, estivesse exercendo uma função masculina. Então, toda a reportagem foi em cima disso. Ou, quando falam de pedera, pode apostar que sempre no meio da reportagem vai ter alguma coisa sobre isso. Os filhos dela, ou como ela faz as ruas, como ela ainda é vaidosa, apesar de exercer uma função masculina. Então, é sempre assim, não tem erro. Qualquer reportagem sobre uma mulher ocupando uma posição que é ativamente masculina, vai ter esse negócio. E é ridículo, né? Porque já está na hora de mudar isso aí. A gente está ficando mais acostumada com isso. E a mídia não precisa nos lembrar o tempo todo que o nosso papel imordial na vida é ser decorativo ou ser mãe. Então, isso aí eu acho que tem que acabar. Acho que a mídia está muito atrás disso aí. E tem a questão de ocupar o espaço público, o espaço doméstico. Então, tradicionalmente, o espaço doméstico é visto como um espaço feminino, é só esse espaço que cabe a mulher. E, claro que isso aí tem mudado demais, né? Mas, ainda assim, a gente tem uma resistência muito grande. Então, a gente ainda tem pouquíssima representatividade no Congresso. A gente tem uma presidenta, não resolve a situação. Então, a gente tem pouquíssimas mulheres, acho que só cinco mulheres, entre as cem direções das maiores empresas, das cem maiores empresas no Brasil. E por aí vai. Mas, isso aí tem mudado e a mídia ainda não está acostumada com isso. E aí, todo mundo pergunta, ah, mas, claro, vocês não têm... As mulheres não estão na política e, provavelmente, porque não gostam de política, porque não querem. E aí, eu sempre penso, bom, então, os negros também não gostam, porque também tem pouquíssimos negros no nosso Congresso. E não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de se preocupar e de dar oportunidades, dar oportunidades iguais. E aí, a mídia ainda não se acostumou com isso e a gente vê uma reação conservadora grande que insiste em falar que o papel da mulher, a posição da mulher deve ser sempre doméstica. Então, a gente vê um certo terrorismo sexual quando a gente sai na rua. Por exemplo, esse negócio de ouvir desceria na rua, isso de ter bolinada no metrô, nos trens, nos ônibus. Isso aí é uma espécie de terrorismo sexual e é sempre uma tentativa de mostrar quem anda aqui. sabe, é uma tentativa de dizer, não é porque vocês estão aqui ocupando, começando a ocupar o nosso espaço público, que vocês têm essa liberdade. Então, eu acho que a mídia, ao invés de lutar contra isso, a mídia ainda faz programas jurídicos com a função radical e que faz graça de uma mulher ser bolinada no ônibus, quer dizer, no metrô, né? No metrô, no metrô, no total. E demorou muito, a gente teve que protestar um monte, até que depois de sei lá quantos meses, daí foi tirado do ar, foi modificado, e agora a mulher que é bolinada reclama de ser bolinada. Então, é um atraso muito grande em relação à percepção das mulheres no dia a dia. Porque a mulher não gosta de ser bolinada no metrô, não tem em nenhum lugar. A mulher simplesmente está querendo ir para o lugar de trabalho, isso aí está previsto na Constituição, o direito de ir e vir. Então, não sei como que esse direito só serve para metade da população. Muito importante isso que você falou, Loli, em alguns dos comentários que você fez, dialoga muito com a questão da diversidade, né? A mulher é apontada sempre como esse papel, ou prioritariamente como esse papel doméstico, ou, enfim, relacionado a questões de moda, beleza e tal. E isso, você também falou a questão da representatividade no Congresso, representatividade em outros espaços. Mas eu queria agora passar a palavra para a Júlia, né? Que vai falar dessa questão da representatividade, não só em relação a comportamento, mas em relação a estereótipos, né? Ao biotipo, ao próprio biotipo. Em que medida, Júlia, a mídia reforça os estereótipos, o ideal de beleza impossível, e também a abordagem da publicidade, né? O seu trabalho, assim, queria aproveitar para dar parabéns à Júlia, que defendeu na quarta-feira a dissertação dela de mestrado, com o título Para que serve a mulher do anúncio? Representações de gênero nas imagens publicitárias. Então, eu queria que você falasse sobre, claro, um pouco sobre o seu trabalho, as conclusões que você teve, né? Em relação à representação do gênero nas imagens publicitárias, mas também que falasse sobre a representação da mulher na mídia como um todo, relacionando com essa questão dos estereótipos, do ideal de beleza impossível, e também do próprio comportamento, né? Que comportamento se espera da mulher na mídia ou se reforça da mulher na mídia? Bom, bom dia, né, a todos. Bom dia, Jajá, Lola, Lime, todo mundo que está assistindo, a todos também. Bom, sobre a questão do estereótipo, né? A mídia, eu fiz uma pesquisa, principalmente sobre a publicidade, mas eu acho que a gente pode até ampliar para a mídia de uma forma geral, até a Jajá pode falar melhor disso depois, mas com relação à publicidade, especificamente, o que a gente percebe é que ela serve como, ela reforça, ela fixa, ela fixa a identidade, porque ao mesmo tempo que ela coloca uma representação de um homem ou de uma mulher numa imagem, ela está nos oferecendo qual identidade a gente pode assumir a partir daquela imagem. E a gente seja uma identidade momentânea, que a gente, de uma identificação momentânea com aquela mulher de aumento, né, no caso. E a representação que a gente vê majoritariamente, né, de um discurso hegemônico da própria publicidade, é aquele corpo padronizado, aquele ideal de beleza, um padrão de, é um padrão tanto de estético como um padrão de comportamento mesmo, que a mídia acaba impondo para a gente, que a publicidade coloca. Então, a publicidade, ela está envolta nesse ambiente, que ela traz também uma mensagem explícita, que é aquilo que a gente vê num primeiro momento, mas ela trabalha muito com o que está implícito, com o não dito, com o que está, que forma a nossa subjetividade de uma forma menos visível num primeiro momento, né. E ela trabalha com isso. Então, ao mesmo tempo, ela coloca a mulher com o corpo belo, padronizado, dentro dessa ditadura da beleza, dessa estética do corpo perfeito, que é imposto para a gente todos os dias, né, ela também coloca alguns elementos que eu considero que são, inclusive, uma violência simbólica. Eu já estava falando bastante, né, sobre a questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, feminicídio, acho que essa discussão é super relevante, inclusive porque a mídia, a publicidade, né, no caso, mas acho que pode se estender para a mídia de uma forma geral, ela coloca essas questões também como uma violência simbólica. porque, por exemplo, um dos estudos que eu fiz nas minhas análises é como que a própria violência é representada numa autoridade. Então, a gente vê uma imagem de uma marca super famosa, que é uma marca que está em blocos de editar tendências, né, de tendências da moda, do modelo, das últimas tendências mesmo, né, de a gente busca aquele poder que a imagem traz para a gente, né, só que ao mesmo tempo está representando às vezes uma imagem de violência, né, às vezes até um estupro. E quando a mídia faz isso, ela não só reponça valores estereótipos e valores machistas que estão presentes na nossa sociedade, mas também ela traz a naturalização dessa violência, como se fosse uma prática cotidiana e natural, né, a Josai, ela falou de uma coisa que eu acho muito interessante, comentando e tentando fazer um paralelo comigo com a minha pesquisa, que ela fala que quando a mídia noticia casos de violência contra a mulher, ela coloca a mulher como, coloca aquele caso como um caso isolado, né, como se a mulher tivesse que responder tudo sozinha, achei muito interessante essa fala. E, na verdade, quando a mídia faz isso, ela naturaliza aquela violência, né, ela está tratando aquilo de uma forma até meio banal, assim, ah, isso é um crime cotidiano, rotineiro, e a publicidade, ela faz muito isso, ela traz essa naturalização com muita força e eu chamo isso, inclusive, de, além de simplesmente uma naturalização, ela transforma essas representações de violência, às vezes de estupro que ela traz com muita frequência ou de uma sexualidade, né, muito forte, que a mulher numa condição subministra, superiorizada, ela traz isso como um objeto de desejo, inclusive, ela não só naturaliza como expõe isso dentro de uma atmosfera de um poder de sedução, do belo, da fantasia que a publicidade trabalha, né, com esse ambiente onírico da fantasia também, então ela não só naturaliza como ela, ela transforma isso, ela banaliza, né, também, essas relações desiguais entre homens e mulheres, ela reforça um estriose de que a mulher deve ser aquele, o objeto de desejo, a mulher da propaganda de cerveja, principalmente, ela é uma mulher que está lá para ser vascada, para ser consumida juntamente com a cerveja, né, então essas representações todas elas estão oferecendo identidades para a gente que são muito, enfim, que a gente pode adotar diversas outras identidades e não são oferecidas essas outras identidades pela publicidade, né, então é basicamente isso, assim, ela reforça esse valor, né, ela reforça essa violência também, né, além de naturalizar. e não estou ouvindo, não estamos te ouvindo, Cecília. E agora? Agora sim. Foi. Ah, tá. Então, vamos aproveitar o gancho de estar falando sobre publicidade, estereótipo, você falou um pouco sobre as propagandas de cerveja, né, que, enfim, não só a questão do comportamento, mas principalmente do objeto de desejo do corpo da mulher. Mas, assim, se você, claro, se sentir à vontade para falar um pouco dessa temática do Hidalgo de Beleza, mas também relacionando a questão racial, né, como a abordagem da mulher negra está também nesses comerciais e na própria mídia, assim, no seu trabalho você também questionou isso, você também problematizou isso, a Julia? Então, Cecília, eu fiz um recorte de publicidades de cerveja, de lingerie, e também fiz um recorte de publicidades denunciadas ao Conar, então eu estudei todas as publicidades que traziam algum disrespeito à mulher, e me apareceu essa questão da mulher negra somente nas publicidades denunciadas ao Conar, eu não vi, é muito, ela ainda aparece com uma frequência menor, né, e a mulher negra, ela traz uma, ela tem uma especificidade na publicidade, ela é representada de uma forma até muito mais objetificada do que a mulher branca, então ela é representada de costas, o seu rosto não é mostrado, e com isso ela tira todo o caráter de subjetividade desse corpo que está ali representado, né, é um corpo que serve ao olhar, ao deleite do olhar do outro, ela serve ao prazer de um outro, ela está sendo oferecida juntamente com a cerveja, né, a gente tem a publicidade da Devassa Negra que foi retirada de circulação pelo Conar e também aquela da Doloren, né, que fazia referência às UPPs, de pacificar é fácil, quero dominar, né, essas duas foram bem polêmicas na época, foram muito discutidas, e ela traz a mulher negra como hora objetificada e transformada em um objeto de sedução, ao mesmo tempo que se oferece ao homem, e hora como uma mulher, né, a da Doloren mostra bem isso, uma mulher indomável, né, é uma, é um outro estranho, exótico, né, ela ainda é representada como algo que não é comum, não é habitual, né, como se fosse um ser estranho mesmo, né, uma, incomum, né, então ela, ela sofre ainda mais por essa, por todos esses estereótipos de, da objetificação principalmente sexual, né, uma objetificação sexual que a mulher negra tem muito mais até do que as brancas, porque as brancas, mesmo quando são objetificadas, elas aparecem com o seu rosto, a Juliana faz, né, essa coisa com o rosto, sorridente e tal, e não aparece, e a mulher negra não, ela tá exposta, ela é uma bunda, ela é um corpo de costas, ela é um rosto que não se mostra, então isso tudo são fatores, características, né, que servem pra tirar a subjetividade daquele corpo e objetificar, quando você tira essa subjetividade de não mostrar o que, o potencial do que aquela pessoa, né, que existe uma pessoa, um sujeito ali, você objetifica, né, ao mesmo tempo. Então, acho que a mulher negra, ela é representada muito por aí, assim, é até mais agressiva do que a representação de mulher a objeto da mulher branca. Ainda mais com o corpo de todo esse imaginário que existe, né, acerca da mulata, que não é de hoje, que não é também do início do século XX, mas vem desde a época da escravidão, as mulatas, das casas que serviam em seus senhores, enfim. Agora, eu queria voltar a palavra. Eu queria me comentar em relação às mulheres negras, Silvia? Claro. Primeiro, absolutamente concordamos com a análise da Júlia, quer dizer, a diversidade, a primeira diversidade das mulheres negras não está na TV. Aí você vai falar, ah, bom, da mulher branca também, não é verdade, as mulheres brancas, apesar da imagem recorrente, mais forte, mais usada, se é da mulher jovem, loira, magra, cabelos escovados, etc., tem uma representatividade diversa, tem a mulher de meia-idade, tem a mulher mais gordinha, na novela, tem as mulheres de várias... Agora, em relação às mulheres negras, não tem essa diversidade, mas me parece que o mais que eu gostaria de comentar é que há mudanças na figura da imagem das mulheres brancas. Do que eu estou dizendo? Estou dizendo que hoje o comercial da Doriana, ele não tem mais a mulher que está servindo a Doriana na casa, ela já não é mais só dona de casa, ela está pronta para ir trabalhar, ela está em pé, ela está servindo todo mundo, mas ela já está pronta para ir trabalhar, ela já é uma mulher ocupada. Em relação a essa mulher negra, você não vê imobilidade, você não vê mudanças mínimas. E mais, eu li recentemente até uma tese de doutorado que a pesquisadora conversou com gente de publicidade e tal, e eles diziam assim, olha, a publicidade liga com o imaginário da população. Mesmo um produto popular tem que ser apresentado como um produto de luxo, como um produto importante, etc. E na imaginária da população, o negro, a mulher negra, o homem negro, as crianças negras são associadas à pobreza, ainda no Brasil. Então, e aí, na publicidade tem tudo que parecer muito natural, não tem que forçar barra, etc. Então, é difícil trabalhar com os negros na publicidade. Bom, esse é um discurso antigo, velho, mentiroso, e que não leva em consideração nem o mercado, porque hoje a capacidade da população negra a consumir é muito grande. A população negra, até por conta de todas as mudanças econômicas e sociais no Brasil, nos últimos 10 anos, a população negra é consumidora. Então, quer dizer, tem até uma não visão de mercado, um preconceito ainda escravocrato, e com isso se perde muito. E, para mim, o mais importante é que a televisão influencia muito o imaginário dos jovens, das garotas e dos garotos, etc., e que o som é muito sério, porque nós perpetuamos preconceitos, visões de mundo, etc., com essa visão de mídia. Cecília, eu também queria falar alguma coisinha, posso falar sobre isso da mulher negra? Gente, eu estou com um probleminha para ouvir vocês, mas... Eu percebi que você não estava ouvindo, né, Cecília? Eu posso falar um pouquinho sobre... Eu não tenho um probleminha para ouvir vocês, porque eu tentei colocar um fone de ouvido, não deu certo, mas, enfim, vamos continuar o debate, daqui a pouco eu ajeito o meu áudio. Então, vai, Lola. Eu queria voltar também, já que a Lola, tanto a Lola quanto a Júlia falaram um pouco, né, das representações que a sociedade civil faz, né, junto ao Ministério Público, enfim, alguns órgãos responsáveis, já que a gente não tem nenhuma regulação de mídia que traga, por exemplo, um conselho, né, de comunicação, falaram do CONAR, então eu queria que você falasse, Jacira, já que o Patrícia Galvão faz um trabalho, né, de controle das políticas públicas para as mulheres, que participa da rede Mulher Mídia, né, que é uma articulação que nasceu também há, acho que, uns quatro anos com esse propósito, né, queria que você falasse um pouco de alguns casos, de algumas experiências, de representações que deram certo. eu me lembro de recentemente aquela do BBB, né, daquele estupro, possível estupro, enfim, que teve um certo êxito na representação, eu queria que você falasse sobre alguns desses experiências, alguns desses, de exemplos de como a sociedade pode atuar para o controle da imagem da mulher na mídia. Olha, eu acho que o caso do BBB, ele é muito importante, ele é, me parece que ele, que ele nos mostra alguns caminhos, porque as nossas, as nossas incidências junto ao CONAR têm sido muito frustrantes, porque o CONAR, que é o Conselho de Autoregulação da Publicidade, ele é um grupo onde os seus, as pessoas que estão julgando as reivindicações, julgando algumas solicitações de protesto em relação à publicidade, isso é julgado pelos próprios publicitários, e eles nunca veem nada demais na publicidade, aliás, eles acham que as publicidades de cerveja são bem humoradas, eles acham que nós enxergamos coisas que não existem ali, que não são transmitidas, então a gente tem trabalhado com o CONAR muito mais para marcar posição. O que me parece é importante voltar no BBB é que, num primeiro momento, onde aconteceram protestos via redes sociais, a Rede Globo com o Ninho apareceu dizendo não havia nada, não foi nada demais, não foi estupro, não foi tentativa de estupro, não foi nada, aquilo era lúdico, etc. As redes sociais bombando, a imagem, ter acesso à imagem, a tudo o que aconteceu, a Rede Globo teve que ser, naquele momento, teve que recuar, teve que ser mais transparente e teve que rever seu posicionamento. por mais, nós não conseguiríamos ter nenhum impacto junto à Rede Globo. Por vias antigas, que eram vias de cartas, de telefonemas à TV, nós também não conseguiríamos porque isso é uma ação única. A pessoa individualmente protestando, agora, com as redes sociais, que bombou o protesto em relação ao BBB, o que aconteceu? Isso teve visibilidade, juntou o meu protesto com o protesto de milhares de pessoas e com visibilidade, porque na rede social isso tem visibilidade. E isso foi o primeiro e único episódio onde nós vimos a poderosa Rede Globo, seus diretores, etc., até quem coordenava o BBB, terem que não só recuar de uma posição que era, evidentemente, incorreta, porque ali houve uma situação de estudo, como tiveram que ser mais transparente. E que me parece que nós estamos sensíveis em relação à publicidade, em relação a qualquer conteúdo de TV e... de TV, principalmente. Agora, nós estamos com bons canais. Por exemplo, aqui em São Paulo, o nosso caminho que deu mais certo foi junto à promotoria pública. São caminhos de litigância demorados, quando eles começam a desenrolar, o processo mais produtivo, a publicidade já saiu do ar há meses, etc. Então, me parece que nós estamos precisando, no país, outros caminhos, outros canais de debates sobre publicidade e, principalmente, nós precisamos nos organizar com muito mais força para exigir um reposicionamento de anunciantes e de distribuidores, que são as emissoras, em relação à imagem da mulher. já se ir aproveitando isso que você falou e também todo o acúmulo e a luta que a gente tem pela democratização da comunicação e o marco regulatório que impacte, que tenha reflexos na forma como a mulher na mídia é representada e também que conta pela diversidade, pluralidade, enfim, porque a gente sabe que a situação que a gente vive hoje de monopólio ou oligopólio da mídia contribui diretamente para isso, para que a gente tenha uma representação única, uma imagem única que não haja tanta diversidade e que não haja espaço nem para um contraponto, você não tem muito direito de exercer esse direito à comunicação, o direito à comunicação no nosso país ele não é assegurado ele não é a gente como direito humano. Mas assim, eu vou aproveitar para dizer que as atividades do mês de março aqui no DF dentre as atividades da virada feminista esse debate está incluído nela e a virada feminista ela fez um manifesto como a gente falou na sexta-feira passada teve um ato muito bonito aqui no Instituto Federal na rodoviária e a gente falou que essa deveria ser a primeira virada de tantas outras viradas teve uma participação muito boa a rodoviária é um lugar onde há muito trânsito de pessoas aqui no DF voltando para as suas casas na hora do trabalho no final do dia enfim a gente pretende fazer várias viradas vários outros debates para continuar nessa luta que cada dia que passa a gente só vem comprovando que ela é mais legítima ela é mais importante né mas no nosso manifesto tem dentro de vários outros pontos que falam sobre a violência tem várias questões relativas aos direitos das mulheres tem um que fala exatamente sobre isso que a gente está falando né que é imprescindível que haja e a gente reivindica isso a democratização dos dois de comunicação e um novo marco regulatório que impacte na forma como a mulher como a mídia representa as mulheres então tudo isso passa por um novo marco regulatório a representação da mulher na mídia passa por um marco regulatório como você falou de criação de mecanismos de controle enfim eu queria que você falasse brevemente sobre um pouco que fizesse um pouco o histórico da rede mulher em mídia claro que a Patrícia Galvão está nessa incidência mas a incidência do Patrícia Galvão enquanto rede mulher em mídia enquanto movimento de mulheres que desde 2008 acredito desde 2009 assim vem organizando uma plataforma vem organizando suas reivindicações específicas no que se refere à comunicação e também que você desse um fizesse um serviço de dizer como outras organizações de mulheres que estão espalhadas pelo Brasil podem se inserir nesse debate podem integrar a rede mulher em mídia enfim vamos pulverizar vamos espalhar essa discussão porque ela precisa ser feita precisa ser refeita principalmente diante das sinalizações que a gente ouviu recentemente do ministro das comunicações de que o novo marco regulatório vai ficar para lá vai ficar para depois uma sinalização super grave e assim a meu ver e acredito que vocês concordam mas exige mais pressão da gente exige mais pressão por parte do movimento de comunicação por parte também do movimento de mulheres que estarem nesse debate então eu Cecília queria comentar muito essa atuação da rede mulher em mídia numa perspectiva que pensando nesse debate como um debate amplo que várias pessoas podem estarão nos ouvindo e vendo é o seguinte primeira coisa debater mídia não é um papel de especialistas nós no Brasil conhecemos muita mídia e principalmente somos toda a população é especialista em televisão nós temos um olhar crítico primeiro ponto e as mulheres tem um olhar crítico sobre esse modelo de mulher símbolo a mulher jovem magra loira cabelo escovado a mulher modelo chamariz para venda de produtos as mulheres rejeitam muito aliás pesquisas de grandes agências pesquisas da Unilever essa multinacional mostra que as mulheres rejeitam muito essa imagem sexualizada de mulheres gostam de humor gostam de aparecer etc e tal mas não querem ser representadas como idiotas como sem autonomia etc etc bom voltando ao debate sobre 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 regulação etc às vezes a gente fala disso as pessoas pensam não mas essas pessoas estão querendo censura primeiro nós debatemos o tempo todo uma imagem que já foi ao ar censura acontece só em relação a alguma coisa que se proíbe veicular que se proíbe falar que se proíbe ter uma publicidade x ou y quando a gente debate uma publicidade um programa de televisão isso não quer dizer censura isso quer dizer debate público e quer dizer que nós estamos solicitando restrições bom o que é restrição? restrição de repente uma imagem exacerbada etc mas eu vou falar menos da restrição e vou falar mais do que é maléfico no que nós estamos discutindo veja a televisão apresenta o tempo todo uma imagem da mulher no seu lugar mais tradicional possível embora com roupagens novas eu de novo falo na publicidade da Margarina a publicidade da Margarina hoje ela apresenta o homem pronto a ir trabalhar as crianças prontas para ir à escola a mulher também já não no lugar de dona de casa e sim de uma mulher ativa que trabalha fora mas ela está em pé servindo todo mundo gente o que é isso? uma imagem tradicional enorme desequilíbrio de papel da mulher e papel do homem na sociedade um desequilíbrio que está sendo retransmitido para as novas gerações porque qual é o novo papel da sociedade? bom é um equilíbrio de gênero o que nós estamos falando? equilíbrio de papéis de responsabilidades masculinas e femininas uma coisa mais singela do mundo que é tomar um café comum e os dois homens e mulheres se responsabilizarem por essa tarefa o que acontece? acontece que há um impacto um efeito pedagógico negativo cotidianamente entre as novas gerações porque o lugar da mulher na representação da publicidade para a gente ficar num único lugar de debate é um lugar hipertradicional que não tem nada a ver com o nosso protagonismo atual as mulheres representam mais de 45% da força de trabalho nesse país e perpetuam esse lugar onde a mulher é retaguarda da família a mulher gosta muito de cuidar da família para as mulheres ser mãe é um papel central só que elas não querem mais estar sozinhas elas precisam de compartilhar tudo isso e as representações na TV continuam antiga arcaica e mais formando o imaginário de garotas e garotos que virão aí na sociedade o que a gente precisa? precisa de um espaço de debate uma agência reguladora que nos permita ir numa audiência pública conversar com anunciantes e distribuidores e dizer olha vocês estão prestando um desserviço para esse país a falta de pluralidade de imagem essa imagem antiga retrógrada essa representação ela faz com que não haja evolução nas relações humanas isso é ruim para o país é ruim para tudo e presta atenção anunciante é ruim para o seu modelo de negócio agora essa audiência pública esse debate aberto transparente só vai acontecer se a gente tiver um órgão regulador que não seja governo mas que tenha representação das diferentes interesses de sociedade até dos dos anunciantes até das publicidades mas tenha representação de interesse da sociedade civil organizada das mulheres de direitos humanos para a gente debater algo que é fundamental para um processo civilizatório no Brasil para nós sermos uma sociedade melhor em todos os sentidos e que haja equilíbrio nas relações de homens e mulheres sem trabalhar equilíbrio nas relações de homens e mulheres seja nas coisas mais simples da vida as relações de responsabilidade com a família de compartilhar de respeito e de poder nós não vamos enfrentar essa epidemia que nós começamos a conversar que é violência é bom já caminhando para a finalização do nosso debate eu queria a gente fala um pouco sobre os meios de comunicação eletrônica a democratização e tal mas eu queria lançar uma pergunta para a Lola para a Joana comentar também já que ela é autora de um blog que é um sucesso um blog que é super acessado e que discute gênero de uma forma leve de uma forma interessante de uma forma que ajuda a disseminar o debate ajuda a problematizar nas redes sociais claro que quando a gente fala em democratização da comunicação a gente fala de todos os meios inclusive principalmente os meios de comunicação eletrônica mas a gente tem a internet a nosso favor a gente tem as redes sociais os blogs e a Lola tem uma experiência interessante nesse sentido então eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência enquanto blogueira blogueira feminista e a importância disso também para a sensibilização da sociedade para a disseminação do debate e como eu vi que você no seu próximo projeto como trabalhar na sala de aula as questões de gênero usando o cinema como trabalhar as questões de gênero na internet para que o debate aumente para que seja problematizado para que aos poucos ou rapidamente eu acredito que vai demorar muito mas para que daqui a um tempo a gente realmente tenha uma sociedade em que homens e mulheres sejam representados e tenham seus papéis onde eles queiram estar não aquele papel que a sociedade determina para o homem e determina para a mulher a gente tem um jargão na nossa luta que a gente falou várias vezes dia 8 de março é que lugar de mulher é onde ela quiser não é na cozinha pode ser mas onde ela queira então como as redes sociais a internet os blogs podem contribuir nesse processo então esses dias mesmo acho que foi ontem eu fui para um congresso em Sobral e eu fiquei sabendo de uma estatística que eu nem conhecia que era que entre todos os artigos de opinião na grande mídia só 8% são assinados por mulheres ou seja a mulher ainda não tem voz na grande mídia a boa notícia é que a gente não precisa mais tanto da grande mídia quer dizer seria ótimo a gente ter programas feministas imagina o sonho de ter um programa feminista na televisão a gente tem tanto programa machista tem tanta porcaria na televisão e a gente não pode ter um espacinho sabe assim uma horinha que seja para conscientizar a população um espaço de debates um espaço de maior tolerância para acabar com os preconceitos em vez de perpetuar preconceitos mas então seria fantástico realmente mas a gente não está precisando mais disso mesmo a gente não tendo voz porque as grandes empresas que são a grande mídia não vão dar voz para a gente não é bom para elas darem voz para feministas feministas são críticas à sociedade são muito críticas ao sistema é uma ruptura com o sistema então eu acho difícil que eles deem voz para a gente mas a grande notícia é que a gente não precisa mais tanto deles a gente pode disputar quase de igual para igual através de blogs de facebook de twitter de redes sociais em geral esse espaço quer dizer eu dou minha opinião sobre o assunto que eu quiser eu dou minha opinião com total liberdade editorial eu mando no meu blog graças a deus e claro que tem críticas tem sugestões e tudo mas eu não tenho que responder a ninguém e isso me dá uma liberdade fantástica então eu fico impressionada até hoje eu fico impressionada que o meu blog tenha crescido tanto eu não esperava eu já estava bem feliz com sei lá 30, 50 mil visitas por mês eu achava que era bastante e agora eu estava em 4,300 mil 300 mil visitas por mês então é e é um blog tocado por uma pessoa só praticamente que não vive disso que não ganha dinheiro com isso que tem a sua outra profissão e claro contando com todo o apoio das leitoras leitores que inclusive escrevem posts para mim posts convidados e que amplia muito o escopo do blog porque se for só eu eu só vou falar sobre a minha experiência o meu conhecimento a minha visão de vida que é bem limitada assim como de todas as pessoas é uma visão limitada então com esses convites eu realmente amplio essa visão do meu blog e eu acho que esses posts são muito melhores do que os meus muito mais interessantes do que os meus então eu posso falar sobre muitos assuntos que eu não teria condição de falar mas eu acho que todo mundo tem que ter em blog sabe todo mundo tem que encontrar a sua voz não é fácil exige trabalho e tal eu acho mas pode fazer coletivas assim de cooperativas de blog uma experiência que tem funcionado muito bem é o de blogueiras feministas que quando surgiu e eu vi todo aquele entusiasmo eu acompanhei todo aquele entusiasmo eu pensei e não é assim que funciona eu já vi tanta cooperativa começar assim quer dizer eu vou escrever nesse dia eu escrevo na terça eu escrevo na quarta e tal e pouco a pouco as pessoas desistem ou se cansam um pouco não blogueiras feministas acho que tem mais de dois anos está com atualizações diárias muita gente colaborando então isso é importantíssimo então se você acha que você não pode ter o seu próprio blog junto-se com outras pessoas agora começou um outro blog de blogueiras negras que é importantíssimo também então é muito importante a gente ter voz a gente não é não é uma voz tão poderosa quanto a da grande mídia mas a gente consegue muitas coisas através de protestos a gente consegue por exemplo em poucas horas a gente conseguiu tirar o patrocínio que a Skol tinha dado para um show do New Hit o primeiro show que o New Hit ia fazer assim que saiu quer dizer na verdade nem chegou a ir para a prisão mas a gente conseguiu tirar esse patrocínio e a gente todas as propagandas péssimas as homenagens entre aspas no Dia Internacional da Mulher foram embora no mesmo dia só com protestos só com reclamações e a gente consegue uma mobilização muito grande também para a Marcha das Vadias para milhares de marchas atos de repúdio contra o Marco Feliciano a gente está conseguindo tudo isso com as redes sociais então não é para subestimar as redes sociais é claro que elas não substituem não tem que substituir de jeito nenhum o protesto na rua a gente tem que sair às ruas a gente tem que fazer reuniões ao vivo mas é um ótimo cumprimento eu não consigo nem imaginar você organizar um protesto hoje em dia sem a ajuda das redes sociais Claro Posso fazer um comentário? Claro É só porque a Jajá falou da questão de um órgão que seria um órgão mais de regulação e tal mas sobretudo é um órgão que estimula que traz a questão da participação social porque a gente tem que ter mais pessoas discutindo isso e não poucas e eu acho que a Lola por exemplo ela tem um poder de pautar questões e de mobilizar que é muito grande então se a gente conseguisse fazer com que as pessoas estimular a participação social e também não deixa de ser uma participação política seria muito legal porque aí a sociedade a sociedade civil se organizando ou já organizada tentando desconstruir um pouco esses valores esses valores tão sexistas que a gente ainda vê na mídia atual então é isso as redes sociais o blog da Lola enfim elas servem também para um estímulo a maior participação social então as coisas caminham juntas tanto a questão da necessidade de um órgão que permita com que as pessoas se coloquem com suas opiniões falem participem tanto quanto da mobilização feita pelas redes sociais também e blogs e internet de uma forma geral sim eu sei que a gente já está meio que se encaminhando para o final daqui a pouco eu vou abrir para as considerações finais mas assim eu sei que embora seja mediadora do debate enquanto militante eu me dou uma licencinha para comentar uma coisa que a Lola falou assim eu concordo plenamente existem pesquisas e não só pesquisas mas o próprio dia a dia demonstra o quanto que as redes sociais a internet os blogs são importantes são fundamentais para a mobilização mas eu discordo do que a Lola falou quando ela disse que a gente já está num ponto que quase não precisa mais dele quase que não precisa mais da grande mídia eu discordo porque a gente ainda tem um percentual de pessoas com acesso à internet nesse país muito baixo muito aquém do que deveria não existe a internet banda larga não é universalizada a própria internet mesmo que não seja banda larga a internet alguns estados do norte do país por exemplo ainda utilizam internet discada ou via rádio enfim o acesso não é universalizado ao tempo em que o acesso ao rádio e à televisão é praticamente universal existem casas existem pesquisas que indicam que tem mais televisão nas casas do que até geladeira então é um espaço de disputa ainda por isso que a gente reforça essa questão da democratização da comunicação da diversidade dos meios do fim dos oligopólios dos meios para que haja pluralidade diversidade nos discursos e nas imagens nas representações por conta disso porque é massificado são meios realmente massificados a internet bem que poderia ser mas ainda não é no nosso país ainda não é a gente ainda tem muitas deficiências no que se refere a infraestruturas de internet pelo interior do país sobretudo das regiões norte e nordeste claro que não tira importância pelo contrário acho que é tão importante esses mecanismos as redes sociais e os blogs tão importante que realmente a internet devia ser universalizada e como você falou concordo todo mundo devia ter um blog sem sombra de dúvida a gente tem que lutar por espaço na grande mídia por isso o marco regulatório e tudo mais isso é fundamental isso não está em discussão mas o que eu quis dizer é assim imagina que antes da internet o número de mulheres que tinham voz na grande mídia ainda era 8% não tem por que supor que antes era maior e agora a gente tem ainda esses 8% mas a gente não precisa a gente tem que protestar e a gente tem que impor impedir exigir o nosso espaço mas a gente tem consegue ter voz na internet então em vez de esperar assim sentada enquanto enquanto a gente enquanto a gente não consegue isso daí é muito importante e tem uma outra dinâmica também dos blogs sabe é um pouquinho diferente também de jornais acho que os leitores se sentem mais próximos de uma pessoa uma blogueira por exemplo que escreve todo dia que dá sua opinião que tem um blog bastante pessoal e tal as pessoas se sentem mais íntimas acho que as pessoas não se sentem tão íntimas de jornalistas e tal então você tem uma troca de ideias uma eu acho que uma você tem uma uma hierarquia menor sabe não é aquele o blogueiro está aqui o leitor está aqui de jeito nenhum está meio de igual para o gol eu colocaria em relação a internet se vocês me permitem sim sem dúvida a internet potencializou muito a nossa ação social então a internet hoje ela é a internet os blogs os sites os portais eles fazem um papel importantíssimo na sociedade de massa como a nossa e que tem tantos ruídos de comunicação então eles tem uma capacidade enorme de alimentar debates de trazer uma pluralidade de vozes e principalmente de mobilizar de mobilização mas eu tendo muito a concordar com a com a Cicília e que não e o que ela coloca não vejo contradição com o que a Lola coloca mas que nós vivemos num país onde a televisão é o veículo com o maior e mais é maior e o mais influente é a maior e a mais influente mídia do país então quando a gente olha num país que concordo com você que hoje tem mais televisão televisores nos domicílios do que máquina de lavar do que fogão e do que geladeira nós estamos falando de uma influência desse veículo que chega mesmo aos jovens que tem acesso a banda larga a computadora etc e tal e que tem uma grande influência então e é esse veículo que está nas mãos de poucos na mão de poucos empresários no modelo de negócio ultracomercial onde as questões de cidadania e de direito de liberdade de expressão de todos para todos está muito reduzido então me parece que para mesmo Patrícia Galvão por exemplo tem duas plataformas na internet usa todos esses veículos mas a gente tem que ver que temos que juntar força aliás eu vejo o blog da Lola nessa perspectiva juntar força para debater para discutir para exigir um novo marco de debate de diálogo e aí um novo marco legal para se pensar na televisão nesse país embora a internet tenha tirado um número fantástico de jovens como audiência da TV mas a TV ainda tem uma influência tem um peso etc etc que exige de nós muita mobilização mas exigir canéis de protestos de diálogo e exigir uma nova regulação isso é fundamental Bom então a gente o debate está muito bom muito rico mas a gente já vai se encaminhando para o final já são 11h37 eu queria antes de tudo agradecer muito a participação de todos vocês foi muito rica Júlia Lola curto muito seu blog Jacira do Instituto Patrícia Galvão que já está nas lutas com a gente há um tempo super parceira do Intervozes enfim do movimento que luta pela democratização da comunicação nesse país então abri alguns minutinhos para as considerações finais de vocês inclusive Lola se quiser Júlia se quiser disponibilizar link para sua dissertação está livre Lola se quiser dar o endereço do seu blog do seu twitter do seu e-mail também está livre e Jacira se quiser passar os contatos da Rede Mulher Mídia não só livre mas por favor faça isso ou do próprio Instituto Patrícia Galvão vamos começar pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela Júlia Bom, vou fazer uma consideração final aqui bem breve rápida falando um pouquinho sobre o Conar e as publicidades é para dizer que na verdade as denúncias ao Conar por si só elas não são suficientes porque quando um anúncio é exposto já tivemos nossos corpos objetificados violados já fomos estupradas pelo anúncio então é muito complicado isso faço um apelo até para que se mude essa prática de representação dessa desigualdade que é tão veemente e é isso eu posso disponibilizar o meu trabalho de repente até pelo sindicato a gente divulga por isso acho que é um caminho mais viável porque ela ainda não está na internet tá joia obrigada Júlia sua contribuição foi muito importante Lola então Júlia depois a gente conversa que eu vou criar um guest post também sobre sua pesquisa tá claro mas depois a gente conversa então uma coisinha só que eu queria incluir que você não estava ouvindo naquela hora mas sobre a representatividade da mulher negra na publicidade só lembrar de um caso recente que foi na semana retrasada não sei se vocês chegaram a acompanhar uma coisa assim revoltante daquele da revista francesa Numerour que fez um editorial de moda de homenagem à África e usou uma modelo branca bronzeada pintada de nega assim em blackface né porque a gente enfim é uma coisa tão bárbara claro que pedindo desculpas e tal mas é impressionante semana passada eu publiquei um guest post também de uma de uma leitora que é negra vai casar e tem o cabelo crespo e parece que é a única pessoa no Brasil né com essas características pelo jeito então ela comprou uma revista de penteados para noivas e no meio da revista ela não encontrou nada ela encontrou duas fotinhas assim três por quatro de mulheres negras o resto era tudo cabelo loiro liso né assim não tinha diversidade nenhuma e ela escreveu para a revista ótimo ótimo que ela tenha escrito para a revista e a revista respondeu de uma forma terrível né falando que não que o importante não era a cor da pele eram os penteados mesmo eles achavam que tinha diversidade e além do mais eles falaram com banco de imagens e infelizmente no banco de imagens o que é verdade tem poucos modelos negros e as fotos que tem não são bonitas quer dizer a revista teve a cara de pau de falar uma coisa assim e né felizmente né graças a divulgação então a revista pediu desculpas mandou um outro e-mail para a leitora falou que vai tentar melhorar que vai mais para a diversidade então é aquele negócio mas é impressionante como não caminha com a rapidez necessária né outro dia a gente estava vendo Gabriela que eu achei uma excelente novela achei muito boa novela e e realmente quantos negros tinha Gabriela isso aí é Ilhéus né do século 20 da década de 20 né e quantos negros tinha nem como figurantes tinha negros era impressionante né então a mídia infelizmente nos dá não nos dá nenhuma alternativa mas a gente tem que às vezes escolher entre ser sub-representada ou ser invisível ou ser mal representada virar um clichê né ter a negra sempre como empregada doméstica numa novela ou desaparecer né isso como uma escolha então eu acho que só quando a gente tiver pessoas com mais noção com mais inteligência social mais mais fora dos seus privilégios né talvez a gente consiga mudar isso daí e com muito protesto né então bom meu blog é bem fácil de encontrar só escreveu Lola no Google o Google leva lá mas é Escreva Lola Escreva e gostaria que se vocês pudessem comentassem sempre né eu acho que a caixa de comentários do meu blog é sempre um fórum de debates é muito é muito rico muito tem sempre muita polêmica lá e eu acho que é eu acho que isso é excelente pra gente poder também se desenvolver desenvolver a nossa oratória os nossos argumentos eu acho muito disso daí muito obrigada pela patriação obrigada Lola só fazendo um comentário em relação ao que você falou dois comentários né um em relação à publicidade que no ano passado teve um caso bastante polêmico interessante até foi uma propaganda da Caixa Econômica Federal que colocava Machado de Assis né e o Machado de Assis era branco e logo a Caixa Econômica que tem um histórico de nas suas publicidades sempre incluir sempre apresentar diversidade e tal justamente nesse que apresentava um negro célebre brasileiro né ele aparece um ator branco coloca um ator branco e aí teve uma mobilização interessante que retirou a propaganda do ar a Caixa refez a propaganda com um Machado de Assis negro né e outro exemplo é uma revista pra crianças um blog também que fez essa análise né uma revista de crianças de bebês na verdade que durante um ano inteiro que a pesquisadora analisou não tinha um bebê branco na capa da revista e a pergunta até era não nascem crianças negras no Brasil né eu achei super interessante esse poste e reflete bastante isso que você falou acabou de falar e isso que a gente vem conversando durante o nosso hangout né sobre a diversidade a representação da diversidade na mídia brasileira e agora as considerações finais de Jacira Mello do Instituto Patrícia Galvão Jacira olha eu a minha consideração é dizer que esses temas todos que nós tratamos agora aqui eles são fundamentais a gente precisa cada vez mais ter espaços de diálogo e de debate muito feliz essa proposta de vocês gostei muito de participar gostei muito de conhecer você Lola e vou entrar no seu blog daqui a pouco quero já escrevi enquanto a gente conversava escrevi um e-mail para a Júlia dizendo Júlia como é que eu tenho acesso a essa a sua dissertação de mestrado e dizer que é da maior importância e acho que e muito feliz Cecília a sua condução também parabéns e vamos vamos continuar com esses debates vamos continuar com esse tipo de diálogo porque me parece que ele também é muito feliz para trazer para as pessoas que se interessam por esse tema ou as mesmas que não estão tão atentas chegarem mais perto um contato com o Estudo Patrícia Galvão é www.agenciapatriciagalvão tudo junto e .org.br e em relação a articulação Mulher Mídia Rede Mulher Mídia até falar para todos vocês que tem um nós vamos ter um encontro esse ano sem falta uma discussão importante da agenda dessa articulação mas ao mesmo tempo pensar ter debates com várias mulheres que estão pensando pesquisando estão ativistas desse tema com certeza em Salvador está sendo armado um evento com caráter nacional provavelmente para o segundo semestre nós vamos divulgar muito nas listas em blogs em todos os espaços então aguardem porque vem aí um espaço fundamental para a gente aprofundar e diversificar esse debate muito obrigada a todas vocês obrigada as pessoas que nos acompanharam via Hangout o legal desse instrumento é que pessoas no Brasil inteiro podem nos assistir e pessoas no Brasil inteiro podem participar a Lola está no Ceará a Jacira está em São Paulo eu e Julio estamos aqui no Distrito Federal mas pessoas de vários estados devem estar nos assistindo agora isso é muito legal é um aspecto democratizante também e além de agradecer a vocês as pessoas que estão nos assistindo eu queria comunicar dar alguns avisos sobre a nossa virada feminista que ainda está acontecendo a primeira virada feminista do Distrito Federal contra os fundamentalismos não foi só no dia 8 no dia 8 a gente teve um ápice da virada a gente teve várias atividades na rodoviária aqui de Brasília mas hoje por exemplo a gente está realizando esse hangout que é uma atividade da virada está acontecendo também no hotel São Peter aqui no Distrito Federal o terceiro encontro das mulheres de terreiro do centro-oeste amanhã amanhã dia 16 a partir das 14 horas vai acontecer o sarau fora do plano lá em Plano Altina frente à administração de Plano Altina e o próximo hangout promovido pelos sindicatos jornalistas dentro da programação da virada feminista vai ser na próxima sexta-feira próximo e último hangout dia 22 também a partir das 10 horas o tema do próximo hangout será desafios para a atuação das mulheres jornalistas então queria também avisar que esse esse debate esse hangout vai estar disponível pela internet na página do sindicato dos jornalistas a gente também vai replicar pelas redes sociais twitter e facebook do sindicato do intervoz do preto escandangas e a gente pede também que você Lola vocês por meio das suas redes sociais espalhem porque é um debate como a Jacira disse muito importante temas fundamentais que realmente tem que ser disseminado por esse país muito obrigada uma boa sexta-feira para vocês um bom final de semana agradeço muito a participação que tenhamos mais debates como esse assim como a virada feminista está sendo só a primeira que essa seja a primeira de várias discussões sobre esse tema obrigada gente bom dia bom dia bom dia